A Palavra de Vida Eterna Palavra de Vida Eterna Do Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 21 a 30 Naquele tempo disse Jesus aos fariseus Eu parto e vós me procurareis Mas morrereis no vosso pecado Para onde eu vou, vós não podeis ir Os judeus comentavam, por acaso vai se matar? Pois ele diz, para onde eu vou, vós não podeis ir Jesus continuou, vós sois daqui de baixo, eu sou do alto Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo Disse-vos que morrereis nos vossos pecados Porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados Perguntaram-lhe, pois, quem és tu então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo Tem muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também Mas aquele que me enviou é fidedigno E o que eu vi da parte dele é o que falo para o mundo Eles não compreenderam que eles estavam falando do Pai Por isso Jesus continuou Quando tiveres elevado o Filho do homem Então sabereis que eu sou E que nada faço por mim mesmo Mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou Aquele que me enviou está comigo Ele não me deixou sozinho Porque sempre faço o que é do seu agrado Enquanto Jesus assim falava Muitos acreditaram nele Nosso Senhor está no verdadeiro tiroteio de perguntas De provocações, de julgamento Quando as pessoas dele se aproximam Para queimá-lo E quem sabe encontrar alguma armadilha na qual ele viesse a cair Só que ele não é apenas homem Ele é homem e Deus E sendo Deus Ele sabe responder E sabe se posicionar Diante das várias situações e diante das pessoas O que o sustenta É a comunhão com o Pai O que garante para ele Tudo que é necessário É o fato de que ele está junto do Pai E o Pai com ele Que bom se nós pudéssemos A cada momento A cada momento Que é nosso Deus Que é nosso Deus e nosso Salvador É a palavra de vida eterna Que é nosso Deus e nossa casa É a nossa cidade Que é nosso Deus e o Putnam Que é nosso Deus e o Senhor É a sua vida